Nenhum país no mundo depreciou tanto a sua situação em termos de transparência como Portugal. Apesar da corrupção continuar a crescer, apesar da política se organizar por forma a favorecer a corrupção, o Estado português, de uma forma hipócrita, vai assinando convenções internacionais dizendo que vai combater a corrupção. E nós vemos sistematicamente o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, enfim, muita gente a dizer que Portugal tem que assumir os seus compromissos com a Troika, tem que assumir os seus compromissos com as PPPs, tem que assumir todos os compromissos. E estes compromissos não tem que assumir, não é isto que garante o prestígio de Portugal. Também não é apenas culpa da justiça, diga-se em abono da verdade, acontece que, e particularmente em Portugal, nas matérias de maior incidência económica, urbanismo, ordenamento de território, ambiente, contratação pública, a legislação é muito confusa, tem muitas regras que muitas vezes nem se percebem, tem muitas exceções para favorecer determinado tipo de grupos, confere um grande poder discricionário a quem aplica a legislação e, naturalmente, isto é, fonte de toda a corrupção e, por isso, depois o aparelho de justiça também vê alguma dificuldade em lidar com esta legislação. Agora, isto acontece porquê? Porque tudo isto é arquitetado no seio da própria política portuguesa, no Parlamento, no Governo, por forma a favorecer a corrupção. Em 230 deputados, cerca de um terço são administradores, diretores, consultores ou advogados de grandes grupos económicos que têm negócios do Estado, perguntaram-nos, então, o que é que eles estão lá a fazer? Estão, enquanto deputados, a defender os interesses do povo que os elegeu ou, enquanto funcionários desses grupos, a tratar de negócios? É evidente que estão a tratar de negócios. Obrigado.